Música Paulinas Web Rádio apresenta Deus no Comando Música É a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz do mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir Luz da vida, minha vida Oh, me leve em seu caminho Não me mostra a sua vontade Oh, confio em seu auxílio É pleno de bondade O Senhor está no comando O Senhor está no comando Olá meu amigo, olá minha amiga, ouvinte da Paulinas Web Rádio Eu sou a irmã Rosa Ramalho e é uma alegria poder estar com você em mais um programa Deus no Comando E no programa de hoje vamos falar sobre encontrar a esperança nas pequenas coisas da vida Quero a vida plena Solidariedade Estampada em cada irmão Quero um mundo novo Quero um mundo novo Vivendo a unidade Este é o remédio na superação Quero de verdade Buscar a santidade Viver em harmonia Com os meus Quero a liberdade E a fraternidade E acreditar que a vida é dom de Deus Quero abrir os braços Ser milhões de abraços Todos sendo um E cada um por todos Reconquistar meus sonhos de criança Trabalhar com Deus Na fazenda da esperança Entender que o mundo Não é tão absurdo Vou tornar-me exemplo De salvação Me afastar das drogas E conviver com Cristo E transformar a vida Em compaixão Vou sair de novo Reencontrar meu povo Mostrar que tudo posso E com Deus vencer Levar a paz comigo Meus pais e meus amigos Chorar de alegria Renascer Quero abrir os braços Ser milhões de abraços Todos sendo um E cada um por todos Reconquistar meus sonhos de criança Trabalhar com Deus Na fazenda da esperança Quero abrir os braços Ser milhões de abraços Todos sendo um E cada um por todos Reconquistar meus sonhos de criança Reconquistar meus sonhos de criança Trabalhar com Deus Na fazenda da esperança Trabalhar com Deus Na fazenda da esperança Certamente você já ouviu falar De muitas histórias bíblicas Que falam de esperança Sobretudo aquelas Que nos contam Dos encontros de Jesus Com as pessoas necessitadas O cego que estava À beira do caminho Pedindo esmolas E que foi repreendido Pelos próprios discípulos de Jesus Pois ele estava perturbando o Mestre Jesus, no entanto Renova a esperança daquele homem Ao perguntar o que ele queria E o pedido do homem Já estava na ponta da língua Senhor, que eu veja de novo Esse texto está em Lucas capítulo 18 Versículos de 35 a 43 Talvez hoje possamos pedir ao Senhor Para que possamos ver de novo Sou como o cego Bartimeu Quero saber Quem é que passa E agita esta praça E se me dizem Que és por Jesus Eu grito Eu quero ver a luz Eu quero ver Eu quero ver Quero ver a luz da verdade Quero ver a justiça vencer Quero ver a luz de Deus no meu país Quero ver a minha gente mais feliz Sou como o cego Bartimeu Quero saber Quem é que passa E agita esta praça E se me dizem Que és por Jesus Eu grito Eu quero ver a luz Eu quero ver Eu quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Triunfar A igualdade Quero ver O teu reino Entre nós Quero ver A paz De Deus No meu país Quero ver Meu povo Alegre E mais feliz E se me dizem Que és por Jesus Eu grito Eu quero ver A luz Eu quero ver Eu quero ver Encontrar esperança Nas pequenas coisas da vida Pode ser uma fonte poderosa De inspiração e motivação Mesmo diante das dificuldades E desafios que enfrentamos É possível descobrir momentos De alegria e gratidão Nas coisas mais simples Que tal experimentarmos Algumas situações Do nosso dia a dia Que podem renovar A nossa esperança Apreciar a natureza Reserve um tempo Para apreciar A beleza da natureza Ao seu redor Observe um pôr do sol Ouça o canto Dos pássaros Ou sinta a brisa fresca Em seu rosto A natureza Tem uma capacidade Incrível De nos lembrar Da beleza E do ciclo constante Da vida Praticar a gratidão Cultivar a gratidão Pode trazer Uma perspectiva Positiva Para a vida Todos os dias Faça uma lista Das coisas Pelas quais Você é grato Desde pequenos gestos De bondade Até momentos De felicidade Ao se concentrar Nas coisas boas Você encontrará Esperança Nas pequenas alegrias Que a vida oferece Valorize os relacionamentos Em sua vida Invista tempo Em conexões significativas Com amigos Familiares E entes queridos Encontrar apoio Compartilhar momentos felizes E até mesmo Enfrentar desafios juntos Pode trazer esperança E força E então Vamos aumentar Essa lista? Amanhã Voltaremos a falar Sobre como encontrar Esperança Nas pequenas coisas Da nossa vida Meu Deus Quando ouço Tua voz Sinto que Mesmo ferido Estou seguro Em Tuas mãos Não sei ao certo Explicar Mas acontece Comigo Não tenho medo De nenhum desafio És minha força E poder Pra vencer Meu Deus Quando ouço Quando ouço Tua voz Sinto que Mesmo ferido Estou seguro Em Tuas mãos Não sei ao certo Explicar Mas acontece Comigo Não tenho medo De nenhum desafio És minha força E poder Pra vencer Pra vencer Nada E ninguém vai Conseguir Nos separar Tenho Um coração Fiel E livre Pra te acompanhar Não nasci Para desistir Eu vivo Pra te Adorar Tenho fome E sede Da tua Presença Meu Deus Meu Deus Quando ouço Tua voz Sinto que Mesmo ferido Estou seguro Em Tuas mãos Não sei ao certo Explicar Mas acontece Comigo Não tenho medo De nenhum desafio És minha força E poder Pra vencer Pra vencer Pra vencer E ninguém vai Conseguir Nos separar Tenho Um coração Fiel E livre Pra te acompanhar Não nasci Para desistir Eu vivo Pra te Adorar Tenho fome E sede Da tua Presença Nada 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 E ninguém Vai Conseguir Nos separar Tenho Coração Fiel E livre Pra te Acompanhar Não nasci Para Desistir Eu vivo Pra te Adorar Tenho Fome E sede Da tua Presença Nada Nada E ninguém Vai Conseguir Nos separar Tenho Um coração Fiel E livre Pra te Acompanhar Não nasci Para Desistir Eu vivo Pra te Adorar Tenho Fome E sede Da tua Presença Nada E ninguém Vai Conseguir Nos separar Tenho Um coração Fiel E livre Pra te Acompanhar A oração É o nosso Sustento Diário O apóstolo Paulo Nos diz Que devemos Ser alegres Na esperança Pacientes Na tribulação E perseverantes Na oração Por isso Neste momento De oração Nos colocamos Em comunhão Com todas as pessoas Que passam Por momentos De dificuldade E que precisam Sentir a força Da oração Silencie seu coração E se coloque Em uma comunhão Profunda Com as pessoas E realidades Que estão No seu coração Neste momento E rezemos juntos O Salmo 91 Como quem se senta No esconderijo Do Altíssimo E pernoita Na sombra Do Todo-Poderoso Digo ao Senhor Meu abrigo E meu refúgio Meu Deus Em quem confio Porque ele te liberta Da rede do caçador Da ponta Dos infortunios Com suas penas Te cobre Debaixo de suas asas Te abriga Sua verdade É couraça E muralha Não precisas Temer o terror Da noite Nem a flecha Que voa de dia Nem a peste Que anda Na escuridão Nem a epidemia Que destrói Ao meio-dia Caiam mil A teu lado E dez mil A tua direita Nada se achegará A ti Apenas contemplarás Com teus olhos E verás A retribuição Aos perversos Porque tu Senhor És meu refúgio Colocaste no altíssimo Tua habitação Nenhum mal te ocorrerá Nenhum castigo Se aproximará De tua tenda Porque ordena Seus mensageiros A teu respeito Afim de te guardarem Todos os teus caminhos Sobre a palma das mãos Sobre a palma das mãos Te carregará Para que teu pé Não bata na pedra Caminharás Sobre leão E cobra Pisarás Pisarás Leãozinho E monstro marinho Porque se apegou a mim O fiz escapar O enalteço Porque conheceu O meu nome Clama por mim E lhe respondo Estou com ele Na aflição O retiro E o torno honrado Com longos dias O sacio Ele faz o ver Minha salvação A esperança Nos mantém animados A paciência Nos dá equilíbrio Para aprendermos Com todas as situações Que a vida nos oferece E a perseverança Na oração Nos concede As forças necessárias Para prosseguir O nosso caminho Que não nos faltem Nenhuma dessas virtudes Em nosso cotidiano Chegamos ao final De mais um programa Deus no Comando E como é bom Poder estar com você Neste tempo bonito De reflexão Meditação E oração Não esqueça O Deus da esperança E da paz Está sempre conosco E se você gosta Do nosso conteúdo Compartilhe em suas redes sociais A Paulinas Web Rádio E nos siga também No Youtube Instagram E Facebook Deus no Comando É uma produção De Paulinas Web Rádio Na locução Irmã Rosa Ramalho E nos trabalhos técnicos Vanderlei Pena E Alexandre Soares Nos encontraremos amanhã Aqui Neste mesmo horário Continue conosco Eu vi Quando o dia Amanheceu Nas ruas Pessoas tristes Em cada olhar Uma esperança Procurando a saída Pra entender a vida Eu vi crianças jogadas Sem mãe, sem abraço, sem morada Só Jesus Pra enxugar As suas lágrimas Senhor Faça chover Amor Pra brotar Em cada coração A certeza que Jesus É o caminho E a salvação E a salvação Senhor O mundo está parado aqui E não tem mais como andar O Seu Filho É a esperança Do Seu Reino Que vai chegar E a salvação Faça chover Amor Pra brotar Em cada coração A certeza que Jesus É o caminho E a salvação E a salvação Faça chover Amor Pra brotar Em cada coração A certeza que Jesus É o caminho E a salvação E a salvação A certeza que Jesus É o caminho Senhor Faça chover Amor Em cada coração Você ouviu Deus no Comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor Está no Comando Está no Comando O Senhor O Senhor Está no Comando Ele está no Comando Ele está no Comando Do Teu dia a dia Do Teu despertar Até o anoitecer Ele tira os espinhos Ele tira os espinhos Acorda o Seu braço Seu braço É o melhor amigo Que alguém pode ter Ele está no Comando Do Teu dia a dia Do Teu despertar Até o anoitecer Ele tira os espinhos Acorda o Seu braço É o melhor amigo Que alguém pode ter O Senhor Está no Comando O Senhor O Senhor Está no Comando O Senhor O Senhor Está no Comando O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Já está disponível O novo volume do álbum Cantando os Evangelhos Tempo Comum A de Frei Luiz Turra Celebre com os cantos de comunhão Inspirados no Evangelista São Mateus O reino é assim semelhante A uma rede lançada no mar Ouça agora nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas Comep Paulinas Web Rádio 24 horas com você